E olha que novidade bacana! O Detran também está atendendo agora pelo WhatsApp. Confira na reportagem de Juliana Neves. Com o intuito de facilitar a vida do cidadão, o Detran da Bahia é o primeiro no país a atender via aplicativo de mensagens o WhatsApp. E o Bahia Motor veio saber todos os detalhes de perto. O atendimento do WhatsApp foi feito para melhorar a comunicação do cidadão com o Detran e facilitar, tirar dúvidas e obter informações mais precisas de como fazer alguns serviços no Detran. No WhatsApp do Detran você pode solicitar informações sobre veículos e sobre habilitação. Essas informações vão te dar um norte de como você deve proceder, aonde você deve proceder e o valor para você conseguir fazer o serviço que você está necessitando. Esse WhatsApp do Detran é um projeto piloto aqui dos Detrans do Brasil. É nosso primeiro no país todo. A importância para o cidadão é que ele vai ter a informação muito mais à mão. Claro que nesse primeiro momento, como eu já tinha falado, é só para tirar dúvidas, mas num próximo, num segundo momento, brevemente, a gente vai ter consultas em cima de gravame, por exemplo, consultas de resultado de exame. Coisas que hoje você pode tirar também no site ou no call center. E também, um pouco mais posteriormente, teremos interações diretas com o nosso pessoal do call center, direto no WhatsApp. O número do nosso WhatsApp é 7199784858.